O Real Madrid é outro time que joga em 4-3-3 há séculos, há bastante tempo. Igual, desde lá Cristiano Ronaldo, Bale, enfim, Benzema, depois Cristiano Ronaldo indo para o centro. E aí sai o Benzema ano passado. Já estava certo, Vinícius Júnior de um lado, Rodrigo do outro e o Benzema centralizado. Vem o Beller, o anti-alote foi obrigado a mudar o sistema. Está jogando no 4-4-2 essa temporada e se tu parar para ver os jogos do Real Madrid, não é mais aquele brilho todo do Real Madrid, é porque o Belleran está salvando. Não é fluido, né? Exatamente, está faltando esse nome. Contrataram o Rossello para tapar buraco, sendo muito sincero, essa temporada ele vai tapar o buraco, mas nem assim ele está sendo titular, porque o Belleran está amassando e eles preferiram botar mais um jogador no meio. Então acho que a questão do Hendrik vai passar diretamente pelo Mbappé. Se o Mbappé vai para o Real Madrid para ser esse cara que ele também não gosta de jogar centralizado, que ele já falou que não gosta, ou se o Mbappé não vai e o Hendrik consegue chegar lá.